O motim começou na tarde desta quinta-feira, quando a direção da cadeia juiz Manuel Onofre de Souza retirou os aparelhos de TV das celas do pavilhão 2, onde estão 70 presos. Eles aproveitaram a hora da visita para manter os parentes lá dentro. Lá dentro, no pavilhão 2, onde 70 presos receberam as visitas de parentes na tarde desta quinta-feira, estão 40 mulheres, 15 crianças e um homem. Só que não há armas, não há violência, e são as próprias mulheres dos detentos que querem ficar lá dentro para pressionar a direção a atender as regalias. Dentre as regalias que os presos desejam, estão mais tempo de banho de sol e a liberação de visita íntima de mulheres que não são da família. Um dia antes, houve uma queda de energia lá na Barrinha, e com essa falta de energia, eles começaram a quebrar tudo. Por conta disso, a vice-diretora tirou as televisões, com uma forma de tirar essa regalia. Eles acharam por bem, no dia seguinte, reter as famílias deles, não são reféns, estão lá de livre e espontânea à vontade, para que sejam colocadas essas televisões novamente para dentro. Entretanto, além disso, eles querem, ainda estão redivicando, que se aumente o horário do banho de sol. Eles querem que sejam liberadas mulheres que não têm vínculo nenhum de familiar com eles. São certas coisas que querem que aumente o número de alimentação, que eles já recebem a alimentação aqui da cadeia, café, almoço e janta, mas querem que tragam mais coisas, mais gêneros alimentícios, mais do que já é fornecido pelos familiares que vêm. Os presos também se sentiram castigados porque o número de agentes duplicou, e com as revistas mais frequentes, eles perderam os celulares e o uso de drogas. Depois da entrada dos agentes, a gente tem conseguido fazer um trabalho muito bom nessa área. Semanalmente, a gente está até diminuindo o número de celulares e de drogas, cada vez está diminuindo mais. Isso traz um pouco de revolta. A gente acha que isso é uma consequência desse trabalho que a gente tem conseguido desenvolver a partir da chegada dos novos agentes. Agentes federais foram chamados para ajudar nas negociações, mas a direção vai esperar vencer os presos e os parentes pelo cansaço. Eu estou aguardando, até porque eles estão sendo obrigados a ficar lá, eles estão porque querem, eu estou aguardando que eles se manifestem e saiam por livre e espontânea vontade.